A intriga é mãe da raiva e o mau pensamento é pai Da casa da malquerença o desmantelo não sai Enquanto a intriga rende a revolução não cai Quando o cachorro falava o gato falava também O gato tinha uma bodega como hoje o homem tem Onde vendia cachaça encostado no armazém Com a balança armada para vender cereais E na bodega vendia um bacalhau, açúcar e gás Bulacha, café, manteiga, miudeza e tudo mais Então no tempo da safra compravam mercadoria Chegando no armazém que todo bicho trazia Vou dizer pela metade desta grande freguesia O peru vendia milho, porco, feijão e farinha Uma caixa de banana o macaco também vinha A posa também trazia um garajal de galinha Carneiro passava a noite junto com sua irmã Descaroçando agudão e quando era de manhã Para o armazém do gato botava sacas de lã Guariba vendia escova que fazia do bigode O urubu vendia goma porque tem de lavra e pode E a tigre sussuarana vendia couro de bode Então todo bicho tinha no armazém seu contrato Porém eu vou deixar disto para tratar de outro fato Onde revela-se a intriga do cachorro com o gato Eleão mandou o cachorro efetuar uma prisão E o cachorro chegando na venda do gato Então falou para beber fiado e o gato disse Pois não Subiu-se numa patilheira uma garrafa ele desceu Um cruzado de cachaça o cachorro ali bebeu Botou fumo no cachimbo pediu fogo e acendeu Depois disse para o gato eu vou prender o pré-á Porque carregou a filha do compadre Cambambá E tornou dizer compadre bote mais uma lapada Que eu só sei prender valente quando a gata tá esforada O gato botou e disse esta aí não custa nada O gato bebeu também e o cachorro repetiu Botou o copo na banca foi lá fora e cuspiu O gato puxou o lenço limpou a barba e tossiu Embebedaram-se ambos, garrafas secaram três Cachorro fez um discurso falando bastante inglês Gato rolava no chão também falando francês A gata mulher do gato saiu do quarto e veio cá E disse muito zangada vocês procederam mar O gato disse mulher da porta do meio pra lá Depois o gato ficou e o cachorro foi embora Ali o virou de casa o gato disse ou de fora Quem é disso é a raposa sou eu vem chegando agora Disseram entre comadre e o gato se levantou Se sentando numa cadeira a raposa também sentou-se E ele contou pra ela do que forma embebedou-se Raposa disse compadre você não pensa direito Bebendo com o cachorro um safado sem respeito Se seus amigos souberes o senhor perde o conceito Bebacol e seus amigos seu irmão maracajá O tenente porco espim e o capitão guará Major porco e doutor burro e o coronel cambambá Eu também gosto da troça bebo danço e digo loas Mas com gente igual a mim civilizadas e boas Que eu não vou andar com gente de qualidades atoas Só me dou com gente boa como o compadre Urubu Dona Ticata de tal e a dona Surucucu A professora Jiboia e o seu primo Timbu Você é conceituado na roda palaciana Cachorro vive na rua tanto furta como engana Com um baralho no bolso jogando e tomando cana E ele compra fiado porque quer mais ele tem Uma mochila de nique que por detrás se vê bem Pendurada e balançando porque não paga ninguém O gato se pôs em pé perguntando admirado Comadre isto é verdade ele me deve um cruzado Eu não dei fé da mochila e por isto vim de fiado Porém eu vou atrás dele daquele cabra estradeiro Dou-lhe um bote na mochila arranco e tiro o dinheiro Sendo eu disse a raposa passava-lhe o granadeiro O gato se preparou amarrando o cinturão Correu a bala no riff passou lixa no facão Botou um pó e bebeu de cachaça com limão Chegou lá disse ao cachorro é triste o nosso progresso Ou você paga meu cruzado eu viro tudo as avesso Cachorro afastou o pé e lhe disse eu não converso Ali deu logo um tiro disse assim que eu despacho Porém o gato abaixou-se passou-lhe o riff por baixo Deu-lhe um tiro tão certeiro que quase derribava o cachorro O cachorro também tem sua pontaria fiel Tornou passar-lhe a pistola e a bala fez um revel Torou-lhe o rabo no tronco que apareceu o anel Depois que trocaram tiros divertiram no punhal Gato pulava de costa e dava salto mortal Cachorro por sua vez também traquejava igual E ali trincou-se o tempo na porta do barracão Da baronesa preguiça com a madre do rei leão E ela telegrafou-lhe pedindo paz na questão O rei leão passou depressa um telegrama para trás Minha comadre levante a bandeira e grite paz Ela não tendo bandeira levantou a macaxeira E ali ninguém brigou mais Ela não tendo bandeira levantou a macaxeira E ali ninguém brigou mais Minha comadre levante a macaxeira